eu só tô aqui no chão com a minha esposa oi pode passear e isso vem ver obrigado e forçado eu vi forçado obrigado ele já falou nada a ver vou torcer a dirigir porque tá aqui ó nós não estava lá no negócio do gelo não tava na patinação do gelo patinação do gelo não tava lá vendo a gente olha o que eu vim na casa os outros bota mais novo ele derrete aqui que vai ver o cinema porque a sessão ele vai ter vamos ver o cinema e aí você quer um cinema tentar com dinheiro a mãe você tem o dinheiro para dar gastando não como que eu vou ficar rica vamos ver qual filme tem aqui para nós eu tô no banheiro gente não vou assistir qual filme só essa daqui mas aqui também é pré-venda né pré-venda o que não sei ó vamos ver aqui e tem qual hora para assistir agora são 4 e 33 sala 4 do brado são as 19h e qual filme vai seguir aqui o doutor estranho muita loucura essa só não correrá hoje não ó não é hoje não é quarta-feira dia 5 a dor falta muito ainda é porque vai ver no cinema aí é então é isso pré-venda tá bom que vão aqui no shopping aqui tem esses negócios aqui na minha negócio do japão da rádio você mostrou até que você comprou pra mim 10 reais aqui ó capela que eu comprei pra lixo ó é que ela gosta né lixo pedra a minha tá bem famadinha é porque é que a pedra de lixo já tava um pouco acabadinho né aham aqui é quantos países que tem aqui 10 países não é um cidade diferente foi correu que a gente nem viu aí mostrando aqui ó aqui tem 10 países entendeu deixa eu ver aqui ó esse daqui ó do japão ó do japão esse daqui é da colômbia ó colômbia daqui é da que é da república tá vendo ó daqui é de minas gerais ó vários tipos de doce legal pessoal daqui é da daqui é da cena ó muito bom esse daqui é do rio de janeiro esse daqui é da onda esse daqui é da índia da índia ó daqui é da índia também ó muito top é toque aí esse daqui é da toque ó tudo isso tem aqui no choque golevar entendeu no choque golevar ó ó vou mostrar um pouco a vocês aqui ó a pedra que eu fazendo com vocês aqui ó tira a mão Sofia tira a mão Sofia a pedra ali ó tira a mão Sofia tira a mão Sofia veja o que eu falo com eles tem tem 9 países né 10 países 10 países 10 países 10 países 10 países ó rio grande do sul é uma cidade tem cidade é como ser pra eles cidade está rio janeiro é do rio janeiro é do rio janeiro é uma cidade faz parte de outro estado é até aí tem tem do rio grande do sul é é e tem de rio janeiro como está aí com a palestra pode ir lá para a palestra vamos sentado aqui na praça de alimentação né Né, Lígia? Tô sentado aqui, ó Sofia fez um Lígia, Lígia, a Sofia fez um mapa Não vou passar aqui esses dois que nós tão pegando aqui Cadê o mapa mesmo? Dá ele aqui pra mostrar aí Aí Sofia foi em loja e loja Que Lígia fez um cadastro Cadê Sofia? Ó Que Lígia fez um cadastro Que na internet não foi liso Ó Páscoa, ó Devido a ser Ser nessa Caça aos ovos Aí ó, Sofia achou Cadê Sofia? Sofia, ó Aí Sofia passou nessa Nessa loja aqui, ó Deixa eu mostrar pra você Pegou vários tipos de bombons, ó Ela foi em todas as lojas dessas, não foi Sofia? É, em todas as lojas dela Você tem que brincar não? Não Aí ó, nós conseguimos Tava lá na pratinação, né? De cheiro, né? E depois vinhamos sentar um pouco aqui Aqui na... Ontem também tinha Ah, tá, tá, tá Tava lá Por ver A hora que tinha? Onde? Também tinha Tava lá Onde tinha? Tá no site As sessões Hoje ou foi? Amanhã que vai ter um no meu negócio Na praça de alimentação nós estamos É isso aí pessoal, vamos que vamos Pessoal, vamos lançar agora É bom, gente? E daqui é o que? E daqui é o que, gente? Não sei nem para nada, mano A gente estava direto só para saber o que é Nós compamos um cubo, não sei? É o combo do líder Escolhemos Big Mac O mundo é Big Mac É a batata Olha Cadê esse pessoal? É o burro Com duas carnes no laminop A batata está melhor do que com o quequinha, está mais fininha Olha só a batata O crocante vai ser mais gostoso É Vamos comer a batata primeiro para não lichar? Não, eu vou lanche com o lanche É Vamos lá O que que é isso aí pessoal? Compramos O jacarne do becal Cadê ele? O jacarne? Mostra aqui para ele O outro lado de lá O jacarne do becal é grossa, não é que é boa hora O jacarne do becal é que está toda suja Com a família do jacarne 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 do jac Obrigado.